Com o intuito de divulgar o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba como fonte permanente de conhecimento sobre a história da cidade e do estado do Piauí, universitários do curso de Pedagogia da Faculdade Piauiense Maurício de Nassau lançaram nesta quarta-feira Interfaces da Instituição. A iniciativa faz parte do projeto de intervenção do estágio Supervisionado 5, onde espaços não escolares, exigido pela grade curricular do curso de Pedagogia, tiveram vez. A principal interface de divulgação do IHGGP é o blog, que estará disponível à população para informações variadas do Instituto, sua importância, funcionamento e importância social. Serão disponibilizados textos e artigos que discutam a história de Parnaíba e do Piauí, como também parte do acervo por meio de fotografias. Olha, a ideia inicial foi ajudar o Instituto a ser conhecido na nossa cidade. Quando nós chegamos aqui, nós ficamos maravilhados com a quantidade de acervo histórico, com a quantidade de objetos, de fotos, de documentos que o Instituto possui. E nós percebemos que, apesar de ter um riquíssimo material, o Instituto é pouco conhecido dentro da cidade. Por isso a ideia de criar esse blog, de criar essas ferramentas de comunicação na internet, para tentar aproximar, principalmente aproximar os jovens, do conhecimento histórico da nossa cidade. O lançamento oficial das interfaces ocorreu por volta das duas horas da tarde, no prédio do IHGGP, localizado na rua Duque de Caxias, bairro centro, com a presença de estudantes do primeiro ano A do CENTE. Além de conhecerem as redes sociais, os alunos tiveram a oportunidade de apreciar de perto o acervo do IHGGP. Bem interessante, porque eu nunca tinha visto isso. Para mim a história se tornou mais interessante, principalmente a história do Piauí. De acordo com o Reginaldo Júnior, presidente do Instituto, a iniciativa dos estagiários é muito relevante, pois as pessoas de qualquer lugar do mundo poderão conhecer o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba. Bom, a cada dia a gente recebe um grupo de estudantes aqui, e hoje nós estamos aí com um momento muito importante, que é o final do trabalho do pessoal da Universidade, da Universidade, a FAP, que hoje é Maurício Nassau, e os alunos do curso de Pedagogia. Então essa ideia é uma ideia que nós já tínhamos, mas no momento a gente não tinha muito tempo para produzir esse trabalho, até porque praticamente somos sozinhos, né? E apesar da gente ter essa noção de como se faz, de como se trabalha o blog, a questão do Twitter, e enfim, outras informações foram ser repassadas lá fora para a população, e hoje se realiza então mais um sonho. Aqui se realiza todo dia um sonho, né? Acho que toda semana, graças a Deus. Então isso é uma oportunidade como essa, né? Que vocês, os alunos da FAP estão trazendo para a gente, trazendo os estudantes aí do Colégio Integral Polivalente, para prestigiar, enfim, conhecer a instituição, isso para a gente, já disse, como a realização de mais um sonho. É muito importante.